O que é que toda vez que você sai, parte de mim também se vai, isso não é normal Sabe que um dia ser eu e você, é uma eternidade para mim, isso não é normal Então se você me disse que nunca vai dar certo, eu te respondo, tem que confiar em mim Mais uma vez, você é que eu não choro, não há nada se tomou, não tem que graça, é a última promessa E se depender de mim, você nunca mais vai sofrer, não quero te perder mais uma vez Porque toda vez que você sai, parte de mim também se vai, isso não é normal Saiba que um dia ser eu e você, é uma eternidade para mim O tempo todo, o tempo todo é tempo demais, não é possível, o tempo é possível sempre se vai O tempo todo, 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 o tempo todo Meu Deus, você me disse que nunca vai dar certo, eu te faço bem sem isso, eu tô sendo para mim Onde não sou, pra você, eu enxergo, eu vou pra depois Não vai ser bom, e começar com nada, pois a entrada pode mudar O que já começou, então faça agora, tudo isso, pra ela verá Porque toda vez que você sou, é parte de mim, eu não sei Isso não é normal O sábado eu diria sem você, é uma eternidade, fala O tempo todo, o tempo todo, é tempo demais Não vem pra sempre, não vem pra sempre, sempre se vai O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo Oh, 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 oh! Amém.